A Tibaia TV, fazemos tudo por você. A doença que já estava praticamente extinta do país está de volta. Aqui no município já foram confirmados três casos, né, que o Adolfo Lutz já fez análise e já declarou como positivo. Em A Tibaia, há mais de 20 anos, não tem uma notificação de sarampo. Após ser confirmado o segundo caso da doença de sarampo no município de A Tibaia, a Secretaria de Saúde informa que a vacina contra a doença já está disponível nos postos de saúde. Então, no município, a vacina está disponível em 14 salas de vacinação, espalhada por todo o município em vários bairros. Essas salas ficam abertas das 8 às 16 horas, todos os dias. E a gente está com quantitativo de vacina, porém está chegando em poucas quantidades do Estado, né. Essas vacinas são enviadas pelo Estado. Então, a gente depende desse envio. A gente tem solicitado periodicamente, né, à medida que o estoque vai diminuindo. Então, pode ser que alguma unidade ou outra esteja em momento de abastecimento, mas como existem 14 unidades, é só fazer esse deslocamento que vai encontrar a vacina. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causado por um vírus que pode ser fatal se não tratado. Importante porque o sarampo é uma doença grave, ela pode evoluir, né, de uma maneira grave. E a vacinação é o melhor método de se prevenir. A doença do sarampo é rara, mas pode ser transmitida quando a pessoa enferma tosse, respira ou fala perto de outras pessoas. Os sintomas da doença aparecem apenas de 10 a 14 dias após a exposição. É importante levar um documento de identidade e a caderneta de vacinação. Caso não tenha caderneta de vacinação, tenha perdido essa caderneta de vacinação, vai ter que dar uma olhada porque vai ter que fazer todas as vacinas obrigatórias, né, não só a de sarampo, então tem que colocar em dia todas as outras vacinas. Os sintomas do sarampo, na maioria das vezes, ele vem acompanhado de febre, né, a vermelhidão no corpo, coriza e tosse prolongada. A partir de 12 meses de idade, todos devem ter pelo menos duas doses da vacina, tá, então é importante que no momento da vacinação tragam a sua carteirinha, para ser feita uma atualização dessa carteirinha, a enfermagem vai dar uma olhada se precisa realmente dessa vacinação. Lembrando que como no município tem caso positivo, foi liberado a vacina também a partir dos seis meses, então crianças dos seis meses até 12 meses de idade podem também comparecer na unidade de vacina, junto com os pais, para tomar essa vacina do sarampo. É importante ficar atento e prevenir as crianças, bebês, adultos e idosos. E para as pessoas que ainda estão na dúvida se já estão imune ou não, é bom não perder tempo e se vacinar em prol de uma saúde boa.